Encosta, a buceta no AK Tá tocando e vai te botar, 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 botar pra encostar Botar, 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 botar pra encostar Vai parindo com xereja na piroca dos amigos Vai parindo com xereja na piroca dos amigos Vai parindo com xereja na piroca dos amigos Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Tá tocando e vai te botar, 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 botar pra encostar Botar, 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 botar pra encostar Vai parindo com xereja na piroca dos amigos Vai parindo com xereja na piroca dos amigos Vai parindo com xereja na piroca dos amigos Esse é o Noite nos Vales do Mandelão 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 Mandelão